Bom dia, nós estamos aqui indo para a cidade de Pão de Açúcar, em Alagoas, com a chegança feminina de Arembebe. Aqui, galera, aqui a nossa mestra, dona Beth, dona Idália, vamos mostrando aqui. Temos duas convidadas ilustres, lá da chegança de Salvara, na Bahia. Aqui, ó, aqui, essa aqui é uma figura, dona Fefe. Vamos mostrando aqui para vocês, ó, tá vindo? Aqui, oi, gente da Tchau. Vamos aqui para o fundo do ônibus, tem várias gatinhas aqui. Olha, uma gatinha, tabaco de aço. Aqui, nossa amiga Rosângela. Aqui, ó, nossa bonequinha. Dá Tchau, gente, vocês estão sendo filmadas. Vocês vão para o YouTube. Fica, 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 Fica doce, ó. Nossa loura. A loura do grupo. Tá vendo? Ô, Xibiu. O Xibiu tá aqui quietinha. Todo mundo doido para tomar um gole. Adivinhando. Essa aqui é Gajirives. Nossa amiga. Aqui a galera do Fundam. Aqui a Nô. Oi. Estamos indo para Lagoas mostrar o que é que a baiana tem. Viu? Beijos. E de lá, nós voltamos ao vivo no nosso canal. Beijo. 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 Tchau, tchau.